Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está em casa acompanhando Barra Pesada. Olha só daí, a gente vem trazendo informações boas, né? A campanha de imunização contra a Covid-19 vem avançando novamente aqui em Parauapebas. E desde a última terça-feira que a Secretaria Municipal de Saúde está imunizando aí as grávidas e as puérperas aqui do município. A campanha segue até a próxima sexta-feira para esse público prioritário, mas quem vai dar mais informações de como está acontecendo esse mutirão para esse público do momento é a diretora de Vigilância em Saúde, a Michele Ferreira. Michele, obrigado por estar recebendo a nossa equipe. Desde a última terça-feira, trabalhos aí, a Secretaria não para, né? E agora aí chega a vez das grávidas e as puérperas estarem recebendo a imunização. Exatamente, boa tarde a todos. Então, a gente, desde sexta-feira, a gente fez uma divulgação, né, através da segunda prefeitura, chamando as grávidas e as puérperas, que são as mamães até 45 dias pós-parto, para poder fazer a vacinação contra a Covid. A vacina Pfizer e Coronavac são as vacinas autorizadas pela Anvisa para esse público. Na oportunidade, estamos com a vacina Pfizer e a gente está aguardando de 9 às 14 horas esse público até sexta-feira. Lembrando que as gestantes com comorbidades já foram vacinadas e agora são as gestantes e puérperas sem comorbidade. A gente está de portas abertas na Escola Chico Mendes, na Cidade Nova, entrada pela Rua D. O que é que precisa levar? Segundo o Ministério da Saúde, né, a orientação é que esse grupo, tanto a gestante quanto a puérpera, leve uma prescrição médica prescrevendo a vacina para a gestante, para a gente se respaldar melhor e ficar tudo da forma correta. Além dos documentos necessários, documento pessoal, cartão de vacina se possível, cartão do pré-natal e um comprovante de residência. Já as puérperas, né, que já são mamães, tem que levar alguma comprovação que já é mãe até 45 dias pós-parto ou a comprovação da alta hospitalar que foi bem recente. Também aproveitando, a campanha já vem avançando, né, inclusive no próximo sábado já vai estar acontecendo também um outro mutirão, né, agora para a faixa etária de 28 até 49 anos, né, Michelle? A gente sabe que nessa faixa também é um público bastante intenso, né, muitas pessoas dessa faixa etária. E como é que vai estar acontecendo esse trabalho, tanto aqui em Parauapebas, também na cidade, como na zona rural? Então, como você me falou, essa população é uma população extensa, a gente da Secretaria recebe muito questionamento que está demorando baixar a faixa, mas a gente não tem como baixar a faixa sem concluir uma faixa que é extensa. A Parauapebas é uma característica particular, que essa faixa etária produtiva do mercado de trabalho é bem extensa. E a nossa intenção não é pular etapas, é atender todo mundo, depois que atender a todos, a gente vai descendo cada dia mais a faixa etária. Então, sábado vai ter imunização também, né? Sábado, de 28 a 49 anos, a primeira 12. Obrigado pelas informações. Eu que agradeço a oportunidade e essa parceria que a gente sempre tem com a imprensa, que a informação chega mais rápido e de forma clara para a população. Então, só reforçando, Daiane, você aí de casa, desde terça-feira até agora, sexta-feira, vai estar acontecendo, na verdade, a imunização aí das grávidas e puérperas, né? Chegou a vez de vocês, então é só procurar o local para tomar a vacina. E também, sábado, vai estar acontecendo o mutirão aí para o público de 28 anos até 49 anos. Então, não perca a oportunidade e vamos se vacinar sim. Vacina salva vidas. Segue com você aí do estúdio.